E aí, o que é vocês? Vamos lá para o Rush, Dominations, Black Ops Cold War Eu estou jogando com dois amigos de mim e bons pessoas, sabe? E vamos lá, galera Tenho certeza que eu gostaria desse jogo, Wildlass, sabe? Galera, vamos lá, né? Vamos dominação aí, Rush Estou jogando com dois parceiros meus, o bagulho vai ser louco agora, velho, partida passada aí, quem viu o vídeo passado aí sabe que foi bagunça Mesmo não ganhando foi bagunça e agora vai ser de novo Que nós sabemos, mano Vamos lá A can B Seat locked down Enemy took Alpha B secure We're pulling ahead Semtex out Securing Alpha Seat hung Um Seat Veja Seat Seat Em Seat Seat Esse aqui ta de boa, mano. É. Esse cara ta easy. Droga. Ficou pelos ladinhos, velho. Alô, alô. Alô. Ta mortinho, ta mortinho. Ta mortinho. O que ae? O que ae? Pocaria Boa 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 Chega Vem aqui Losing C Boa Esse cara tá focadão no meio Eu vou pela direita aqui pelo paintball tá ligado? Tá mais fácil chegar lá Caramba 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 Boa Beto na Ah, oi, oi Matheus, não é Me cheater, me cheater velho Tive da man fa X, e me manda me granada e me non moro Seguna vez que eu me pon granada e me non moro Fora Tô tentando mentir aqui Soft Life, clean established overhead Secure in C O que é isso? O que é isso? Fala, se ela começa, vai me agir. Boa, né? Eu amo o seu die. Bom ataque, mano. 2x. É, esse round E. Kim mandou esses 3 e ferrou com a vida deles, mano. A real é essa. Secure o objetivo. Taking alpha. Pulling ahead. Boa. Fica porra, piada. Um tiro no meio. Lançou o foguetinho. Fica porra, piada. Securidade de B. E a partir da parte da expertise. Fica porra, piada. Nossa, volta na minha frente. Gol. Losing Bravo Securing Charlie Losing Alpha We lost eight Charlie locked down Hosted spy plane established overhead Oh, droga Nossa, mano, esse lag tá me ferrando agora, velho Hostile with hand cannon Tá caí? Tá caí? Ah? Stun thrown Got down Step that count That's it Ouut Bravo, look down See Heаг Ah S vorstu já,it awe ha de? A gente está em caixas A gente está em caixas 1 Sabia que ia morrer Matei ele, matei ele Sai pra lá, campos, sei lá da puta Ele não conseguiu Ele foi derrida Ele foi derrida Ele foi derrida Ele foi derrida O que é isso? Acabou bala. Araia é morto. Bom jogo. Que partida brava. É isso que eu chamo de disputado. Tá ligado? Sim, foi um ótimo jogo. Um muito difícil. Mesmo estando com um lag, eu fiz o maior estrago em um deles, cara. Tá ligado? Espero que vocês tenham curtido a partida aí, galera. Vejo vocês na próxima. Que isso também são as estatísticas dessa partida. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa difícil. Tchau. 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 Tchau.